Bem, antes de mais, queria agradecer a todos o facto de terem vindo até à Biblioteca de São Lázaro, que é um espaço realmente lindo, só por si já merece a visita até cá. Agradeço também muito à Mariana, ao Cláudio e ao Luís, porque a presença deles também é muito importante, para além de apoiarem e estarem também em nome da Nova Acrópole, especialmente a mim, também me tocam. Portanto, temos aqui um belo grupo para grandes reflexões, já me parece. Portanto, se me permitem, vou-me sentar, porque acho que o espaço hoje é de partilha, é de tortúlia, mas não posso deixar de começar por situar o tema ou a obra que nos traz hoje até aqui para refletir. As máximas de Epicteto Manual Ético do Império Romano. Não sei se alguns dos presentes já conhecem a obra, se vêm com alguma ideia já do que vamos falar. Se assim for, temos o espaço depois de partilha em que todos poderemos apresentar aquilo que nos vem à ideia e o qual pensamos sobre este assunto. De qualquer forma, não se pode falar de Epicteto sem se falar de estoicismo. E, como a Mariana, assim eu disse, já foram vários os períodos e os vários momentos que tivemos aqui de tortúlia, portanto, com base no estoicismo. O estoicismo, enquanto corrente filosófica, na Antiguidade Clássica, já atravessou-se cinco séculos, de 3.000 a.C. até 200 d.C. E o estoicismo vem da palavra cetoa, que não é nada mais do que o pórtico ornamentado ou decorado que existia em Atenas. Local este onde servia de reflexão, de troca e partilha de conhecimentos, já na altura, daí o nome de toa, de toicismo. Tem um aspecto peculiar entre muitos, que é transversal a todas as classes. Como nós já falámos aqui de Seneca, de Marco Aurélio e agora de Epicteto, portanto, desde um escravo até um imperador, até um conselheiro do imperador, temos presente todas as classes sociais, de certa forma, presentes e dando o corpo, portanto, esta grande corrente filosófica que é o estoicismo. E hoje em dia, se calhar, alguns de nós associamos o estoicismo a aguentar a dor, a dor física, o suportar, o sofrimento, mas o estoicismo é muito para além disto. O estoicismo tem princípios e premissas base, que são transversais não a este aguentar da dor, mas antes compreender uma série de valores que estão por detrás desta situação. Há uma semelhança que se pode apontar com a época de hoje, hoje em dia, portanto, ele surge numa época de declínio das cidades gregas, em que há uma corrupção bastante presente, em que há uma crise de valores muito grande, que é transversal a qualquer época, como é óbvio, mas que, de facto, nós, hoje em dia, também temos essa... estamos a passar por isso, de certa forma. E, portanto, têm muito em comum com os dias de hoje. E é engraçado, se vocês lerem tanto o Manual de Epicteto como outras obras estoicas, de facto, nós pensamos... Caramba, passaram tantos anos e como é que parece que estamos a falar do nosso quotidiano, do nosso dia-a-dia? Isso porquê? Porque, de facto, a filosofia acaba por ser, de certa forma, intemporal e há uma ética que é temporal e outra temporal que aqui está presente, sem sombra de dúvidas. E, de facto, há conceitos que se discutem ainda, hoje em dia, e que são um problema da sociedade, hoje em dia. Assim, o pensamento estoico está assente... De certa forma, podemos dizer que está assente em duas grandes premissas, que é que cada um faz parte da humanidade, o próprio, e os outros. Ou seja, há um conceito aqui presente de universalidade. Que ninguém é superior a ninguém, nem a nada, nem a si próprio. E, portanto, está presente também, de igual forma, um conceito de fraternidade. Portanto, como podem ver com estas duas premissas do pensamento estoico, vai para além do que é suportar a dor e suportar o físico e ver as coisas de forma, e nesta perspectiva mais limitada, do que é a ação. Assim, há vários princípios que eu vou, digamos, dar uma pincelada sobre eles, para nos contextualizar, então, do que é isto do estoicismo, sem ser exaustiva, mas tentar fazê-lo de forma a conseguirmos ver com exemplos práticos do nosso dia a dia. Portanto, o estoicismo diz-nos, de certa forma, que há duas grandes forças presentes em tudo. Temos uma necessidade e uma finalidade. Essa necessidade é que há uma lei em que torna necessários factos, portanto, que nos força, que nos dá a vontade, que nos dá essa volição de agir, que nos impulsiona e é, de certa forma, um motor que inquieta. Portanto, há um facto, uma necessidade que nos força a isso. Força, entre aspas. E depois há a finalidade para o fazeres. Esta finalidade é converter, de certa forma, em algo útil e com um sentido, em que os estoicos têm também presente a ideia que isto erradica a Deus. Portanto, que há sempre a figura de Deus presente nesta procura. E qual o maior exemplo para podermos atingir isso? É através da natureza. Através dos ciclos naturais, que a própria natureza envolvente, da qual nós também pertencemos e fazemos parte, que não nos podemos esquecer, que somos parte integrante, é um exemplo vivo disso. Dessa ciclicidade, dessa regeneração e dessa vivência. Um outro aspecto que também iremos ver presente sempre na obra estoica é o bem e o mal. O bem e o mal, os estoicos acreditam que por si só não existe. As coisas não são boas nem são más. As coisas têm, de facto, duas fases. É assente numa harmonização interior que passa por uma pessoa ser consistente e daí sim tornar-se mais resistente, se for mais consistente. Mas, por si só, não são coisas boas nem más. Tomemos, por exemplo, o exemplo da política. Se alguém quiser intervir, faça-no, está bem? Vocês vão à vontade para isso. O exemplo da política. A política, por si só, não é boa nem má. A política é uma ferramenta que já é transversal a muitas civilizações. Agora, pode ser a utilizada de forma positiva ou com intuito de forma negativa. Não seja só governar e dependendo assim dos conceitos e do sentido que se dá a essa governação. Pensem, se calhar, de uma forma prática. Pensem numa lista de bens. A riqueza, por exemplo. A saúde. O poder. O status social. A vida. A dor. Uma lista de bens. Se fizéssemos agora aqui ou se alguém quiser acrescentar mais alguma. Por exemplo, a riqueza. A riqueza pode ser boa, de facto. Pode. Podemos adquirir muita coisa com a riqueza. Podemos ajudar muita gente com a riqueza. Sem dúvida. Podemos partilhar a riqueza. Mas a riqueza também pode ser inútil. Se estivermos sozinhos. E destrutiva. Se acharmos que vai comprar tudo. A saúde. A doença pode levar o homem a valorizar, de certa forma, o que é ter saúde. Não digo que a doença seja forçosamente uma coisa boa. Lá está. Porque as coisas, de facto, não têm essa dualidade boas ou más. Dualidade, aliás. Não têm essa singularidade de ser bom ou mau. Através de um período de doença, podemos perfeitamente dar, além de valor à vida, começar a reestruturar o nosso conceito que temos sobre nós próprios e aquilo que nos está a acontecer. Não é para sermos fatalistas, mas é analisarmos, de facto, as coisas que são como são. A vida não é um bem nem um mal. A vida é um bem. De facto, nós ouvimos isto e preferimos isso várias vezes ao longo da nossa vida. Mas a vida, se estivermos num caso extremo de escolha, em que passa por sobreviver, cometer um crime, ou matar uma pessoa, ou cometer algo ilícito, será que aí a vida passa a ser um bem? Ou a escolha aí, nessa situação extrema, e lá está, isto é um mero exemplo, aí a morte não será antes o bem e não o mal. Portanto, tudo tem esta dualidade. Assim como a dor, por exemplo, a dor é um mal, forçosamente. Um atleta, como é um atleta ao treinar para uma competição ou não só ao praticar, um atleta precisa necessariamente sentir dor. Então a dor, por si só, não é algo negativo. E esta é a ideia, então, que o estoicismo nos passa muito. Isto é a presença do bem e o mal, também presente em cada ação. Outro aspecto muito importante para o estoicismo é a felicidade. Mas uma felicidade relacionada com a virtude. E então o que é isto de virtude? Virtude associada não às qualidades, portanto, que também de facto são virtudes, é ao ser virtuoso. Este ser virtuoso é agir perante a consciência do dever. E o que é que isto quer dizer? Isto tem a ver com a reta ação. E a reta ação, assim como nos diz Aristóteles, o bem é a finalidade de todas as ações do homem. Isto é uma grande frase. E se pensarmos sobre ela, o que é que podemos retirar daqui, desta reta ação? A reta ação não é nada mais, nada menos, do que agirmos sobre a nossa natureza, evitando excessos e defeitos, isto é, o caminho do justo meio. Isto é muito difícil, claro que é muito difícil. Mas não é só teoria, isto é possível. Isto é possível na medida em que respeitamos a nossa condição e natureza humana. Porque nós não podemos estar só meramente no estado vegetativo, que isto temos em comum com o reino vegetal, não é? Com as plantas. E também não podemos estar só no estado sensitivo, que temos em comum com os animais. Portanto, o que é que é próprio dos homens neste caso? Provém do desenvolvimento dessa virtude, dessa reta ação. E como é que se faz isso? É de facto seguir esse caminho da razão. Porque a razão é aquilo que coloca as coisas em seu lugar. Os estoicos defendem a ideia que o indivíduo, que o ser humano, é constituído pelo corpo, alma e razão. A razão harmoniza esse estado do corpo com a parte superior. E não são só os estoicos. Se nós formos mais atrás à civilização indiana, vemos também que há, alguns de vocês já conhecem esse esquema, do quaternário, que simboliza a nossa personalidade e da tríade, que é, portanto, a parte superior. Portanto, temos o físico e temos o espiritual, que é a grande diferença que temos entre os outros seres, não é? Que é isso que define o ser humano, ao fim e ao cabo. Essa virtude só se aplica aos atos voluntários. E porquê? Porque a intenção, a intenção que nós fazemos, que nós colocamos nas coisas, é que torna possível essa virtude acontecer, essa virtude existir. Porque senão não são virtudes. Porque tem que haver essa consciencialização, que é quando nós dizemos fazer as coisas de alma. Isso não é nada mais do que pôr intenção nas coisas, é pôr-nos nesse lugar, é apresentar-nos como sendo nós, dessa forma. Outro aspecto que também caracteriza o estoicismo é o vencer as paixões. E pensamos assim, paixões é algo negativo? É algo positivo? Também não vamos. Vamos abandonar esse conceito. Como é que se vencem as paixões? Alguém tem alguma ideia? Sim. Sem dúvida. E como é que as ultrapassamos? O estoicismo diz que as paixões são vencíveis, se nós vencíveis, se nós as ultrapassarmos, se nós as conhecemos. Portanto, nós não podemos querer vencer nada se não conhecermos o que estamos a vencer. Senão é uma luta desenfriada, sem lógica. Cá está o papel da razão, novamente. Portanto, vencendo as paixões, como fazer? É conhecendo-as. É substituir, porque para além deste choque emotivo, este choque emotivo, quando temos uma paixão, perde força com o quê? Perante uma análise da situação, do acontecimento, da pessoa, do objeto, seja o que for a paixão, o caráter da paixão aqui, se houver uma racionalização, esse choque emocional das sensações, perde força. E não é perder força, porque é correto perder força. As sensações fazem parte. E as sensações estão na base de uma evolução de conceitos muito importantes para tudo. A sensação é o germe do conhecimento. E quando se converte em introspeção, ou seja, quando nós pensamos sobre as sensações, elas são representações. Não sei se estou a ser clara, mas pensem. É substituir a contemplação inteligente para uma contemplação inteligente e ativa. E no fundo é isso. É não querer, não sentir somente, mas racionalizar sobre isso. se através da razão nós conseguimos, de facto, racionalizar essa sensação da qual pensamos sobre ela. Basta pensar e refletir. Se houver essa introspeção, passa a ser uma representação. E não passa a ser o querer, o sentir, o impulso, o permitir aquilo, o desejar aquilo, o obter aquilo. E, portanto, passa para além disso. E aí sim são representações que fazem parte, são saudáveis, e que fazem parte de qualquer ser humano. A principal escola, então, para atingir esta harmonia, podemos dizer, está ao alcance todos nós. E os estoicos falam muito bem sobre isto. Que é a natureza. Aqui a pouco falamos da natureza. Este ciclo da natureza pode estender-se aos homens, sem dúvida nenhuma. Se pensarmos nas estações que deveríamos ter, não é? Mas pelo menos inverno e verão, digamos, porque em outros lugares do mundo não temos as quatro situações como nós temos cá. Mas se pensarmos que há sempre toda uma ligação de aspectos positivos e negativos, a natureza é um ideal que nos ensina imenso sobre isso. Tem que haver uma fase de introspeção, de análise, nós percebermos uma atitude. O que vem antes? O que antecede essa atitude? O que vem depois dessa atitude? E depois, sim, perceber se depois são as consequências dos nossos atos, dessa causa e efeito. E é isso que a própria natureza nos ensina. Tem que haver uma época de semear, de recolhimento, para depois poder colher. Nada nasce logo com dois metros. Quer dizer, pode, mas é estranho. Não houve aí ciclo evolutivo, não é? Tem que haver o ciclo da vida, do nascimento e da morte. Os próprios animais têm que haver uma cadeia alimentar entre eles, entre os ecossistemas. Isso faz parte. E é isso que nós podemos beber do que está à nossa volta. Nesta relação de macrocosmos-microcosmos, perceber que nós não somos nós e a natureza. Nós somos parte da natureza. E isso é muito importante. Daí também outros problemas que hoje em dia nos deparamos com esse distanciamento, como se a natureza fosse uma coisa à parte. Não é? Mas nós somos parte integrante dela, sem dúvida nenhuma. E pronto. E os estóicos, de facto, veem na natureza uma série de respostas e de aprendizagem. E não só de observação, mas até de vivência. Outro aspecto muito importante também no estoicismo é a liberdade. E nós, até mais à frente, vamos falar um pouco como é que Epicteto, sendo um escravo, não é? Quem proclama tanto a liberdade? Que liberdade é esta? É a liberdade de queremos fazer o que nos apetecer na hora? Não. Os estoicos dizem que é livre quem livremente obedece ao que necessariamente sucede. Ou seja, há uma ordem e há uma razão para as coisas. E vem novamente a necessidade e a finalidade da causa e efeito. E estas coisas, se pensarmos assim e se as desdobrarmos em ideias, fazem todas sentido no todo. É poder uniformizar a vontade humana com a vontade divina. O que nos diz também Epicteto. Isso é nada mais do que aquilo que estávamos a dizer. Mas, não fazer o que nos apetece, mas sim de acordo com a nossa natureza. Com a natureza com os quais nós convivemos, com os meios em que estamos inseridos, mas que respeita a nossa essência e aquilo que nós somos. Nós temos sempre um aspecto ao nosso alcance, que é de que lado podemos ver a situação. De facto, há factos que acontecem. Há situações com que nos deparamos e não podemos mudar. É certo. Mas o lado pelo qual nós podemos vê-lo, aí sim, isso tem a ver connosco. E não tem a ver só com os nossos olhos. Tem a ver com a nossa percepção e interpretação sobre as coisas, sobre o lugar que nós ocupamos perante as coisas. E aí sim eu chamo, quando isto não acontece, ter um pensamento escravo. E aí sim não é a liberdade que o estoicismo defende. É a liberdade de agir de acordo com aquilo que é suposto agir. E então aí, o estoicismo diz que se encontra a verdadeira felicidade. Porque está assente no poder da razão. A razão aí como fator determinante. Epicteto diz também que sempre e em todo momento devemos fazer o que depende de nós, permanecendo firmes e tranquilos, respeito aos outros. O respeito aos outros aqui é transversal a quase todas as suas máximas. E é interessante, não é? Sendo um escravo, dizer respeitando os outros. Há alguém que está sobre a alçada de alguém e sujeito às ordens de alguém. Portanto, de uma forma geral, o estoicismo, entre muitos outros, mas estes são fatores a destacar agora, neste momento, assenta então nestes, vai debruçar-se sobre o estudo destes vários aspectos e destes valores. Então, mas quem foi Epicteto? Epicteto nasceu numa província romana, na Anatólia, na Frígia, e morreu no Épiro, na Grécia. Era um escravo. O seu senhor era Epafródito, secretário e chefe dos guardas de Nero. Quando o seu senhor, portanto, Epafródito morre, é quando Epicteto adquire a sua liberdade. E então é quando ele ensina todos os seus conceitos e passa todos os seus valores. Diz-se, e mesmo na obra dele, se alguns tiveram a oportunidade de ler, há máximas que fazem referência a um defeito físico que ele tinha. Ele próprio apelida-se de coxo. Portanto, fala-se que foi adquirido após a tortura do seu senhor. Portanto, ele mesmo, com as adversidades de ser escravo, das dificuldades que tinha sociais, tem essa debilidade física, portanto, que não lhe dá propriamente a robustez, que na altura era fundamental para lutar e para o que fosse necessário. Tornou-se um dos grandes pensadores da escola estoica, sem dúvida, e insere-se no terceiro período do estoicismo. Isto só para vos ir contextualizando de onde é que isto surge, a história. Ele, portanto, surge no terceiro período, que equivale ao estoicismo imperial. Há principais pontos na doutrina de Epicteto, para depois nós compreendermos as máximas dele, que são fundamentais. Que há sempre dois pontos. O seguir a natureza e o seguir a razão. Estão sempre presentes em Epicteto. E também, de certa forma, seguir os acontecimentos por Deus. Portanto, Deus também tem um papel preponderante. E, para isto, há que ser instruído. E o conhecimento é a grande bengala de tudo. Aprender a desejar cada coisa como acontece. E isso é muito difícil, de facto. Mas é um trabalho, todo ele, progressivo. Então, e como é que isto acontece? Isto acontece de forma em que quem ordenou, ordena. Ordenou, então, haver verão e inverno, como falámos. Abundância e escassez. Excelência e vício. E todas as contrariedades tais. Todas fazem parte da totalidade. A totalidade que é o indivíduo e a totalidade que é a sociedade. Mas que esta é chamada harmonia da totalidade. E, portanto, voltamos ao raciocínio inicial. Esta harmonia que nós vemos. A natureza em que tudo se complementa e tudo faz parte. Nós não podemos ter só aspectos positivos. Porque senão não iremos reconhecer o negativo. E não podemos só viver nos aspectos negativos para reconhecer o positivo. Qual é o segredo, sim, e o que acaba nós seres humanos? É harmonizá-los e viver nessa harmonia e robustez interior que se permite ver o exterior. Isto, portanto, são todos os preceitos que estamos aqui a mergulhar um bocadinho sobre o estoicismo. A lógica é necessária para Epicteto, sempre. Porque é o papel central da razão. Assim, na doutrina de Epicteto, que é a ideia, se calhar, mais conhecida e que é muito rica e muito importante, é que há coisas que dependem de nós, de facto. Como nós falámos no início. Há coisas que estão sob o nosso controle. As nossas opiniões. As nossas reações. A dignidade. O autocontrole. O juízo. São coisas que nós podemos ter uma parte preponderante. Mas há coisas que não dependem de nós. Isso é indiscutível. E o que é que é isso? São os acontecimentos. A própria natureza, que existe. O destino. Que os estoicos também o focam. O corpo. Os corpos. Os bens. O entorno. Tudo que está à nossa volta. E todos os acontecimentos que não dependem de nós. Então, a maior parte dos obstáculos sérios que nós virmos, que se calhar na altura e até mesmo hoje em dia, nós nos deparamos, não é nada mais do que quando estamos perante a dificuldade em perceber, de facto, o que é que depende de nós. Quando isto não é claro para nós, que há coisas que não controlamos e outras que controlamos, isso sim é que gera um grande obstáculo e uma dificuldade em nós conseguirmos ultrapassar ou compreender certas coisas. E conseguir resolvê-lo com justiça, como é óbvio. Por isso, para Epicteto, a solução é ignorar, desprezar o que não depende de nós. E ele diz isso muitas vezes nas frases que apresenta. É preocupar-nos e gastar, entre aspas, tempo e energia com aquilo que de facto depende. Ou seja, os acontecimentos sucedem, é certo. As fatalidades sucedem. Mas é curioso, ele nem só os acontecimentos negativos, também os aspectos positivos. O que ele diz é que, de facto, o segredo dessa felicidade é não dar importância ao que não depende de nós. É quase, se te elogiarem ou se te criticarem, dá-lhe a mesma importância que é nenhuma. Traduzindo, é isto que ele muitas vezes diz. Porque se nós vivermos em função da opinião alheia, aí não é uma felicidade consistente, mas sim ilusória. Porque a opinião alheia muda. Não pode haver essa permeabilidade de tentar que a opinião alheia se funda em nós e nós passemos a achar o que os outros todos acham à nossa volta. Porque uma pessoa consistente e com o interior trabalhado, mesmo perante a adversidade, todos nós caímos, todos nós teremos esse fraquejar. Mas temos a diferença que é ter uma introspecção diferente sobre esse fraquejar. E essa é a grande diferença. Porque sofrer todos sofremos. Porque momentos maus todos temos e adversidades todos temos. E isto já passando para os nossos dias agora. Portanto, fazendo um paralelismo com a doutrina de Epicteto e com os nossos dias. Outro aspecto muito curioso que Epicteto também fala na sua obra é o papel da filosofia. Que é uma filosofia que não é meramente contemplativa. Portanto, ele chega mesmo a dizer, em um capítulo, há um capítulo mesmo dedicado à filosofia, em que ele diz que o filósofo, ou a pessoa, digamos, com a verdadeira inteligência, não é aquela que fala bem. Mas sim aquela que fala bem e a coloca em prática. Que age de acordo com aquilo que pensam. Isso sim, se pode chamar de filosofia. É a aplicação na sua vida prática. A si, portanto, enfrentando-se a si próprio e no conceito de lidar com os outros. O estudo da lógica aqui acaba por ser muito importante nesta razão humana. Porque a filosofia, como ciência também que é, tem que ser assente nesta razão humana para a distinção do que é verdadeiro e do que é falso. Não podemos partir de premissas que são simplesmente porque nos dizem que são. e daí esse caráter prático e de experienciar aquilo que, de facto, faz sentido ou não depois da vida do ser humano, da pessoa. Então, a obra de Epicteto. A obra de Epicteto, assente nestas doutrinas que eu vos falei, não é nada do que nós temos hoje em dia, ou temos acesso ou lemos. Foi escrito por Epicteto. Tudo terá sido compilado pelo seu discípulo Ariano. O seu nome, Luís Flávio Ariano Xenofonte, que escreveu, compilou, tudo aquilo que lhe foi possível escutar na altura. Desenvolveu em várias obras, as que chegam aos dias de hoje e a qual hoje estamos a falar mais precisamente, sobre o manual. E este manual, quando Ariano compila, é no sentido de ser uma obra prática, quase dita em alguns livros como material de bolso, de diretrizes para o dia-a-dia, como saber lidar com as adversidades do dia-a-dia, para se enfrentar a si próprio e conviver com os outros. Nesta obra, há uma sobreposição da vida interior sobre a vida exterior, notoriamente. e é uma obra que surge num momento realmente de necessidade de um discurso em que oriente esta fase de corrupção, de perda de valores, de instabilidade e de tempo de crise. Este manual ensina-nos a preservar, então, a nossa integridade, de certa forma, como nos é dito, através de coisas muito simples. Então Epicteto, nas suas frases, utiliza coisas banais do nosso cotidiano, que hoje em dia também podem ser utilizadas. Os exemplos deles passam por o dia e a noite, a morte, laços familiares, festins, portanto, festas, barcos, o circo, o sofrimento, alegrias do dever cumprido. Ele vai buscar coisas básicas, simples, em que pode, de facto, passar a ideia das suas premissas. E defende, acima de tudo, uma atitude de espírito perante a vida banal de todos os dias. Quando se diz vida banal, não no sentido de vulgarizar, mas a vida do dia-a-dia. Todos nós estamos inseridos num contexto social, familiar, e, portanto, ele vai buscar coisas práticas para poder ilustrar e dar aso à sua doutrina e aos seus princípios. Ele foca muito o aspecto do aperfeiçoamento, de sermos compostos por duas naturezas distintas, enquanto corpo e enquanto espírito. E o corpo, de facto, ele compara que é comum aos animais e o espírito que é comum aos deuses. E, portanto, que o ser humano tenha que ter a capacidade de harmonizar estes dois elementos que o constituem para além disso. Na questão da felicidade, falamos ainda de um aspecto importante que é não sermos arrastados pela imaginação. que é, como eu vos tinha já falado, muitas vezes, quando temos algo que nos preocupa, temos algum problema, andamos de forma redundante à volta da questão. Os pensamentos circulares não é em espiral, é mesmo circular. circulam e não avançam. E é nesse aspecto que tem que haver um certo desprezo pelas ideias, porque, de facto, as ideias dependem de nós. E nós temos o poder de parar, nesse momento, a mente, no sentido de eu não quero este pensamento para mim e eu tenho a capacidade de escolher aquilo em que eu quero pensar. Eu posso não ter capacidade sobre muita coisa, mas sobre aquilo que eu penso, eu tenho essa capacidade. Um exemplo, não querendo ser demasiado objetiva, mas uma separação, perder um trabalho, uma fatalidade qualquer, uma perda por si só. É muito difícil travar a mente, mas, de facto, não digo todos, mas a maior parte dos raciocínios e dos nossos problemas são causados por aquilo que nós pensamos. Porque nós já pensamos, nós já estamos lá à frente a pensar ou a seguir e já estamos a relacionar uma série de conceitos também. Portanto, poder parar isso é difícil, mas, de facto, são nós. Porque os outros não nos vão colocar as ideias na cabeça. Podem nos influenciar na medida em que nós permitimos ou não, não é? Mas o poder, de certa forma, a razão, segundo os estoicos, de facto, é isso que permite harmonizar e tentar perceber uma série de acontecimentos e não vê-los como fatalidades resumidas ao acontecimento. Porque são mais para além disso, não é? Portanto, os olhos por onde vêm as coisas, nós aí cabemos a nós a calibra-los, não é? De certa forma. E pronto, de uma forma geral, queria-vos dar esta pincelada de introdução sobre o estoicismo, sobre quem foi Epicteto, sobre a sua obra. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.